Meus queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma oração poderosa aqui do Salmos 91 e eu quero convidar você para estar conosco até o final deste vídeo, para que você possa também participar deste ato profético e receber da parte de Deus para a tua vida. Você que já é inscrito no nosso canal, já sabe que todos os dias nós estamos aqui neste horário para abençoar a tua vida, para que o Senhor possa te alcançar e através da nossa oração possa atender a sua necessidade ou o seu pedido. Se você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Nós também estamos no nosso novo canal, está aqui na descrição, arroba orando com Deus. Se inscreve lá e ative o sininho porque tem orações específicas para a tua vida lá também e lá nós continuaremos o nosso projeto que estamos fazendo aqui. estamos com alguns problemas com a plataforma acerca de distribuição do nosso conteúdo, recomendar, promover o nosso conteúdo. Então, por isso nós criamos o nosso novo canal. Então, você que é abençoado, edificado, está aqui neste canal e que ainda não é inscrito no nosso novo canal, está aqui na descrição, no título também, o nosso novo canal, arroba orando com Deus. Vamos lá, vamos nos ajudar a chegar aos mil inscritos para que nós possamos iniciar as nossas lives lá também. E deixe o seu like também, porque o seu like é importantíssimo. Através do seu like, nós fortalecemos o nosso canal e conseguimos alcançar mais pessoas também aqui nesta plataforma. Você também pode exercer a sua fé, colocando aqui nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, porque assim nós estaremos orando ao final do ato profético, onde nós lemos o Salmos 91 e em seguida nós oramos por cada pedido de oração feito aqui no nosso canal, nos comentários também, tá bom? Toda a nossa descrição aqui também, dá uma passeadinha aí, tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso TikTok, tem muito conteúdo para edificar a tua vida lá nessas outras plataformas também. Você também pode estar participando do nosso grupo de WhatsApp, que está aqui no link, está também na descrição aí o link do nosso grupo de WhatsApp, onde você vai estar participando do nosso grupo de oração. Vamos lá? O Salmos 91, uma oração poderosa, onde o Senhor vai falar conosco este Salmos, essa palavra profética que representa a nossa proteção, representa o livramento do Senhor para nossas vidas, e é esta palavra que vai alcançar a tua casa. Eu tenho absoluta certeza que a sua casa não será a mesma após esta oração profética do Salmos 91. Vamos lá? Salmos 91, a palavra do Senhor diz assim, A segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem e ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no mal do retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aliei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esta palavra de proteção, de refúgio, fortaleza, que através deste ato profético, Deus está quebrando todo o mal da tua casa, toda a maldição, porque o Senhor é quem nos guarda, nos protege verdadeiramente. Eu quero orar por você, que está precisando desta oração, que está aflito, angustiado, que está passando por alguma situação difícil. Por isso, eu vou orar e Deus vai te alcançar aí e vai trazer refrigério para o teu coração. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais um ato profético. E o Senhor, mais uma vez, nos prova que o Senhor nos guarda, nos protege. E o Senhor está conosco em todos os momentos. Por isso, ó Pai, o Senhor possa abençoar a cada um que está me ouvindo agora através desta oração. e que todas as aflições, todas as lutas, as angústias, caiam por terra hoje. E que, através do teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer a paz e o acalento para a alma desta pessoa. Abençoa ela de uma forma especial e que ela possa contemplar, Senhor, as suas bênçãos. Nos livre de todo o mal, Pai. Repreenda, Senhor, toda seta. Repreenda toda palavra de maldição. Todo o trabalho feito contra a nossa vida possa cair por terra. e que o Senhor possa contemplar, Senhor, essa pessoa através do seu sobrenatural. Abençoa, derrama das suas bênçãos sobre este lugar. Arranca, Senhor, a depressão, a ansiedade, o medo. Arranca, meu Pai, a enfermidade. E que esta noite seja uma noite de paz e tranquilidade para esta pessoa. E que, através desta oração, ela possa entender que o Senhor está protegendo e guardando. Abençoa de uma maneira especial a cada um. E conforme a fé, e conforme a necessidade, ó Pai, que o Senhor possa alcançar a cada um nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Novado seja o nome do Senhor. Você crê no poder da oração? Comente e diga, a minha casa está protegida pelo Senhor. Que Deus abençoe. Irmão, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque, através da sua ajuda, mais pessoas serão alcançadas. Essa chave PIX que está aqui na tela é para a nossa obra missionária, onde nós recebemos esses valores para comprar cestas básicas, para ajudar a obra de Deus. Então, você que quer ajudar, quer ser um missionário, pastor, eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Então, contribua. Pastor, eu não posso fazer, mas eu tenho como ajudar. Então, nos ajude. Qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração, vai ser bem-vindo. Porque há famílias, as pessoas que estão necessitando. Há crianças que precisam de alimento, pessoas que precisam de pagar um exame médico e não tem, comprar um remédio. Então, você vai nos ajudar nessa obra. Essa chave PIX que está na tela, aqui na descrição também, você pode estar fazendo a sua oferta. Que Deus abençoe, que multiplique. O seu nome vai estar vindo aqui para este caderno de oração e nós estaremos orando, em especial pelas suas finanças, para que Deus possa multiplicar tudo aquilo que você está semeando na obra de Deus. Deus abençoe. Forte abraço. A paz do Senhor.